Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar pra vocês mais um bug bizarro que aconteceu no League of Legends. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele compartilhamento, se inscreve mesmo no canal da Notchling Games, me ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas na plataforma do YouTube, e bora pro conteúdo. É o seguinte, lembra quando eu relatei pra vocês um bug na cápsula em baros no espaço, que você abria uma delas e só tava vindo um fragmento de skin quando devia abrir 3? Então, eu fiz esse vídeo, orientei todo mundo a mandar ticket pedindo solução pra Riot, e eles disseram que a Riot vai trabalhar numa solução, e a gente tem que aguardar até segunda-feira, dia 21. A novidade é que o inscrito Sala de Jogos, ele me mandou essa imagem dizendo que apareceu dois fragmentos de skin do nada na conta dele. Então eu imaginei que isso seria meio que a compensação pelo bug na cápsula de embalos no espaço. Mas de acordo com ele, ele tentou abrir e não deu certo, ficou meio que bugado. Na minha conta apareceu cinco baús Hextech e quatro fragmentos de skins aleatórios. Se você fizer a comparação com esse vídeo, eu não tinha nenhum baú Hextech e nenhum fragmento de skin aleatório. Então eles apareceram do nada, como vocês podem ver. Eu vou tentar abrir, vamos ver se ele funciona, vou tentar abrir um baú Hextech, eu vou abrir um só. Olha, funcionou corretamente, então não deu esse problema. No fragmento de skin, eu vou abrir, e ela apareceu também o fragmento de skin. Então eu imagino que isso aqui é um bug e tem a relação com a compensação por conta do bug na cápsula de embalos no espaço. Mas eu não tenho 100% de certeza. De qualquer forma, eu estou relatando para vocês esse novo bug bizarro dos baús Hextech e fragmentos de skins gratuitos do League of Legends. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo se você recebeu esses conteúdos grátis na sua conta. Até para a gente ter uma ideia de quantas pessoas foram afetadas por esse problema. E se você gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!